Fala galera, beleza? Estamos trazendo mais vídeos pra vocês Galera, nesse vídeo eu vou estar trazendo Divulgação É... Eu também hoje eu dei mais uma resumida Assim, pra... É... Falar dos canais que mais me apoiam Tem os canais que eu divulgava Que não me apoiavam tanto Mas beleza Vamos começar aí com o Dr.Craft É... O Dr.Craft, ele me ajuda Desde os 15... 15 ou 20? É 20 inscritos E... Ele ajuda assim, ele trocou Inscrito, ele deu like nos meus vídeos Ele sempre gostou Do canal desde os 20 inscritos Ou seja, desde novembro E... É... Bom Tem também Gamers Brothers TM Que é o meu canal O meu segundo canal Parceria com o meu primo É... Amanhã sai vídeo no meu canal Com parceria É... Sai vídeo... Acho que uma hora Ou duas horas Da tarde Domingo também sai vídeo Mas sem horário pra ter É... Sai vídeo por causa que A gente não sabe É... Como é dia das mães A gente pretende fazer Um vídeo legal, né? Então... Continuando DoctorCraft Se inscrevam lá Legal Gamers Brothers TM Chance Fire Que é o canal do Pedro Um amigo meu Tem 36 inscritos Mas ele ainda Tá se esforçando bastante Ele... Fez uma intro legal Tá sabendo editar Melhores... Melhores vídeos Então eu acho que Ele tem uma boa chance Assim De ainda nesse ano Ele completar 100, 200 inscritos Mas... Eu não tenho certeza Mas eu acho que Pelo menos 100 Acho que ele consegue sim Bom... Eu já falei pra vocês Que eu tenho uma meta Esse ano Que é... Que é de ter 5 mil inscritos Mas se eu não tiver 5 mil inscritos A minha mini meta É 2 mil É... Então... Eu peço apoio De vocês sempre Sempre like nos vídeos Favoritos Comentários Divulgações Compartilhamentos É... É muito importante Pra mim Né? Até porque Muitos amigos meus Que tem canais Eu ultrapassei eles Sem querer me exibir Claro Só assim De me exibir Mas eu ultrapassei vários E eu acho que Acho que todos Precisam de ajuda Né? Então... É... Eu vou ajudar alguns Por exemplo XirraTV também Canal legal É do Léo e Thiago É... Eles ajudam bastante Assim Eles sempre Eles sempre Sempre Como eu vou dizer Thiago Sempre ele diz Que quer fazer um vídeo Aqui pra um... Junto comigo No meu canal E também Postar o mesmo vídeo No canal dele Então... É... Quando... Thiago Se você estiver vendo Esse vídeo Quando eu ir na sua casa Ou você na minha A gente tem que fazer Um ou dois vídeos Pra postar no seu E no meu canal Né? Bom... Que essa semana Ela tava com 152 Já pulou pra 158 Cresceu o canal Vem... Vem ajudando também Na divulgação Nos vídeos dela Ela... Ela não fala Qual ela vai divulgar Que nem eu tô falando Ela coloca tudo Na descrição dela Tipo como se fosse Uma ADR Mas... Um grupo sem nome Assim Que ela... Que ela põe Tipo É eu Mais 4 canais Meu canal E o canal De mais 4 pessoas Bom... Lá vai TGM Chancefire Doctorcraft Gamers Brothers TM O Xirra TV Se inscrevam nesses canais Que são bem legais ReiPBP Craft P4 Também É um canal que Tem mais ou menos É... 341 inscritos E ele tem 20 inscritos Ou 30 inscritos A mais que eu Ele tem 342 É 341 Desculpa Tem 341 inscritos E ele faz vários vídeos Mais de games e vlogs É tipo que nem eu Tem uns quadros Mas eu também tenho Quadro games Então Eu vou Pretendo Trazer um quadro novo De julho É de julho É... Nas férias Né? E pra quem não sabe Vai ter Dois meses de férias Porque Julho que é um mês normal E agosto Porque é Olimpíadas Mas aí vocês perguntam Olimpíadas É lá no Rio de Janeiro É lá no Rio de Janeiro Só que o problema É que o nosso governo Pôs as forças armadas Aqui Pra proteger Né? Porque Caso o Rio de Janeiro É... Por dois motivos Segurança E falta de estrutura Falta de estrutura Por quê? Porque se o Rio de Janeiro Não aguentar É... Não tiver Ginásio suficiente Pra tal esporte Eles passam pra cá Né? Que é o melhor estado Do Brasil E também da segurança Por causa que O Estado Islâmico Como vocês viram No jornal Ele Ameaçou Atacar o Brasil Não é impossível Mas em cada estado Que o O governo falou O homem do governo falou Vai ter mais ou menos 20 mil homens Das forças armadas Pra proteger O Estado Bom Continuando É... RPVP Quest Maninho Dragon Também É um canal da hora É... É um canal Focado mais em vlogs Mas ele traz games De... De vez em quando Ele traz Se vocês querem saber Mais tutoriais Do que games Então é uma coisa Diferente É... Tem canais Que traz mais vlogs E games Ou games e vlogs Tanto faz Mas ele traz vlogs E tutoriais Games é de vez em quando Continuando Temos também Max Mestre É um canal Que eu já assisti Tem aproximadamente 34 35 inscritos Não me lembro É... E... Ele dá like Nos meus vídeos Ele ajuda um pouco Ele pede Pra eu divulgar Ele Então tá aí Tá divulgado Max É isso E... E... Bom... É... Quem mais eu tenho Pra divulgar Deixa eu lembrar Insta Verde Canal do Palmeiras É... Eu troquei inscrito Com ele Troquei inscrito com ele Quando ele tinha Mais ou menos Eu tenho 650 inscritos Próximo de 700 E pra quem não sabe Eu sou palmeirense É... O Palmeiras Campeão do século Continuando Eu... Eu... Eu troquei inscrito Troquei inscrito com ele Eu divulguei o canal dele E ainda continuo divulgando Então é um bom canal E ontem Ou antes Antes de ontem Ele chegou A 9 mil inscritos E eu assisto o canal dele Todos os vídeos Então insta Parabéns É... 9 mil Isso é uma marca muito boa É... Uma meta melhor dizendo Muito boa E... Você conseguiu atingir Né? O seu... O seu objetivo era 10 mil Mas parabéns 9 mil Uma meta boa também Então você tem tudo Pra crescer ainda mais Não chegou ainda Mês que vem Já chega no meio do ano E você já Praticamente cumpriu sua meta Então... Insta Verde Paul... É... Meu Verdão Também Canal que já trocou inscrito comigo Também um canal bem legal Pra que é palmeirense Recomende ir lá também É... Continuando Acho que também Tem uma grande porcentagem De canais Assim Que se inscreveram Meu Mas que não divulgam Mas é isso Né? Gabriel Soares Matheus Gamer São dois canais Que a maioria dos vídeos Eles dão like E eu esquecia Do Leap Gamer Craft Então Leap Gamer Craft Eu também gosto muito Do seu canal Parabéns pelo trabalho Que tá sendo feito E... Eu vou começar A dar mais likes Nos seus vídeos também Beleza? Então é isso Galera É... A divulgação Fica por aqui Mas eu ainda tenho Que falar duas coisas Pra vocês ainda Só nesse vídeo Uma É... O que eu vi É que hoje O canal completa Seis meses Seis meses Começamos em Seis de novembro De 2015 Aí passou Seis de dezembro Seis de janeiro Seis de fevereiro Seis de abril Seis de maio Hoje Então São seis meses Mesmo Seis meses De canal Muito obrigado Por tudo Que vem acontecendo 319 inscritos Tem gente que consegue mais Mas Acho que Tô indo bem E Quero Crescer ainda mais Né? No Youtube Como eu disse A minha meta A minha mini meta É dois mil inscritos E a minha meta Meta mesmo Neste ano Cinco mil Mas eu creio que Deus me Eu acho que Deus vai me ajudar Bastante E vocês também Né? Vocês sempre me apoiam E a outra coisa É que Ontem Ontem mesmo Meia noite De ontem Dez mil Visualizações Atingimos Dez mil No último vídeo De Que eu postei Acho que foi Minecraft Aventurei De 39 E Foi o penúltimo episódio Amanhã tem O último É Eu Eu Vi Que atingiu Uma boa Porcentagem De visualizações E aí Eu fui ver Ao todo Quanto tinha São 382 Vídeos São 382 Vídeos Dez mil Visualizações Então Muito bom Muito obrigado Em visualizações Minha meta Esse ano É chegar A 50 mil Visualizações Mas Depender de você Galera Vocês galera Vai demorar Vai demorar Quase nada Porque A cada dia São 300 Pessoas que vejam Meu É Ficam vendo Meu canal 300 pessoas Cada dia 300 pessoas Hoje 300 pessoas Amanhã Domingo Segunda Terça Quarta Quinta e sexta De novo Então É muita Pessoa Se você Vê Se você Pegar O número É Se você Pegar O número De pessoas Que vejam Meu canal Por semana 300 Por dia Por dia Somar Somar Com inscritos E você Dividir Pelos Cinco Dias Da semana Você vai Saber Qual A Nota Por porcentagem Do meu Canal Eu ganho 300 Visualizações Na semana Inteira Eu ganho Mais ou Menos Deixa eu Pensar 600 700 900 400 500 600 700 800 900 1.100 1.100 1.200 1.300 400 400 500 Eu ganho 1.800 Visualizações Por semana E aí Eu divido Por 5 Aí vocês Vão saber Quanto de Porcentagem Mais ou Menos O meu canal É Provavelmente Um azul E bom Obrigado Obrigado Por tudo Mesmo Galera E como Eu disse 50.000 A meta De visualizações De inscritos 10.000 10.000 Não Desculpa De inscritos 2.000 A mini Meta E a Meta Meta 5 Então Não se esqueça De deixar Like Nesse Vídeo Favorito Comentário Compartilhamento E obrigado Pro Grupo FFC É tipo Uma ADR Que o Maninho Dragon Passem No canal Ele criou E eu estou Participando Como se fosse Uma ADR E tem Gohan Games Tem ele Tem eu Então Eu quero Que vocês Nos ajudem A crescer Que nem como Cresceu ADR Com o Casio Com o Wolf Com o Resident Com o Casal de Nerd O Wii E muito mais O Poki E a Bibi Então é isso Pessoal E Até a Próxima